No dia 12 de dezembro de 2014, a Netflix colocou à disposição de seus assinantes 10 episódios da série Marco Polo, criado pelo praticante de Kung Fu, John Fusco. Esta série sobre o famoso aventureiro genovês chamou nossa atenção pela ênfase nas cenas de artes marciais. Aliás, Fusco aprendeu Wing Chun com mestres como Al-Sinifon, discípulo de meu Cipac Ho Kang Min, e Lawrence Ramirez, um descendente de meu outro Cipac Wong Wong. O terceiro capítulo da primeira temporada nos brinda com uma cena memorable. Vamos a ela! In Kung Fu, we say, one hand lies. The other hand tells the truth. Try that again. If you one day make it back to the West, what will you tell men of this strange word? Kung Fu. Will you tell them that it means to fight? Or will you say, like a monk from Shaolin, to summon the spirit of the crane and the tiger? Kung Fu. It means supreme skill from hard work. A great poet has reached Kung Fu. The painter, the calligrapher, they can be said to have Kung Fu. Even the cook, the one who sweeps steps or a masterful servant can have Kung Fu. Practice preparation. Practice preparation. Preparation. Endless repetition. Until your mind is weary and your bones ache. Until you're too tired to sweat. Too wasted to breathe. That is the way. The only way one acquires Kung Fu. This scene opens with a curious statement of the master Baian to Marco Polo. Kung Fu. Kung Fu dizemos, uma mão mente e a outra diz a verdade. É muito interessante que este texto, acreditado ao roteirista Michael Chernutin, enfatize a importância da consciência estratégica dentro do mundo do Kung Fu. A consciência estratégica é a consciência de como os contrários se apoiam um ao outro para gerar o efeito desejado. Essa interação, na cena chamada A Mão que Mente e A Mão que Fala a Verdade, representa os aspectos opostos que formam a realidade. Para os chineses, graças a esta interdependência e reversibilidade, o real está em constante evolução e o efeito desejado sempre é possível. Quando falo de reversibilidade, estou falando que A Mão que Mente neste momento é A Mão que Falará a Verdade no momento seguinte e vice-versa, enquanto que interdependência diz respeito à relação entre elas para que o todo aconteça. Em outras palavras, para que o ataque seja bem-sucedido, A Mão que Fala a Verdade depende da que mente e o oposto também é verdadeiro. A consciência estratégica é típica da vida Kung Fu, enquanto que no mundo afora prevalece aquilo que chamamos de consciência comum, que também se atém aos aspectos opostos das coisas, mas os mantém isolados e excludentes. Nesta forma de pensamento, A Mão que Mente deve estar afastada da Mão que Fala a Verdade, pois a atrapalharia. Por isso, eu pessoalmente não gosto do termo que foi usado nesta cena, Mão que Fala a Verdade é a Mão que Mente. Prefiro falar de Mão Invisível e Mão Visível. O praticante de Kung Fu sabe discernir a interdependência dos aspectos opostos das coisas para aproveitá-la a seu favor. É esta lógica de não exclusão dos contrários que ele explora, sendo essa interdependência suficiente para promover o efeito que ele deseja. Esse é o motivo pelo qual ele se contenta em deixar o processo operar. Não há mais necessidade de agir e, por isso, pode se deixar levar. É uma ideia muito comum dentro do Kung Fu, chamada de vetor estratégico. Em vez de se esforçar para fazer acontecer, é dessa lógica de inclusão do diverso que ele elabora sua estratégia. Se quiser compartilhar sua opinião a respeito da consciência estratégica, faça seu comentário. Sua opinião é muito importante para o enriquecimento deste canal. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.